Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre eleições. Junto com os nossos convidados, vamos abordar questões como formação das candidaturas, alianças e assuntos que deverão pautar os debates neste ano. Para isso, participam aqui com a gente do programa a professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS, Silvana Krause, e também o professor do programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política da PUC, Augusto Neftali. Aos nossos convidados aqui, sejam muito bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo disponibilizado aí para que a gente possa bater um papo sobre eleição, né? As eleições aí daqui a três meses, bem dizer, né? E quanto mais a gente conversar e tratar e trazer esses temas aí, também é bom para que o eleitor também possa se apropriar dessas questões e de todas essas situações, todas essas pautas que vão estar em voga na eleição deste ano. Eleição municipal, escolha de prefeitos e vereadores. Professora Silvana Krause, muito obrigado pela gentileza, que bom recebê-la aqui no programa. Tudo bem com a senhora? Tudo certo? Olá, muito obrigada pelo convite, Clayton, TV Câmara de Vereadores. É sempre uma satisfação poder participar, porque esse é um papel nosso. Somos obrigados, no bom sentido da palavra, de participar de programas que qualificam a informação para o eleitorado, né? Então, eu sempre julgo muito importante esse tipo de convite, esse tipo de participação para ajudar a entender o processo eleitoral, que a gente trabalha com isso há tantos anos, né? Então, a gente gosta de contribuir, acho que é uma obrigação também, né? Beleza, muito obrigado. Professor Neftali, Augusto Neftali, obrigado pela presença também, bom tê-lo aqui mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Clayton, obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo novamente, né? E também é um prazer falar com a professora Silvana Krause, professora Silvana, que é uma das maiores especialistas no Brasil sobre esse tema, exatamente, da eleição de prefeitos. tem uma outra classe que eu discuto, eu estudo muito na academia, como o eleitor elege seu prefeito, não é isso, Silvana? Obrigada, mas assim, vamos exagerar um pouquinho aí, mas na verdade a gente tem um grupo de pesquisas que é coordenado pelo professor Lavareda e professora Marateles, que há anos a gente tem vários cientistas políticos de várias universidades, pensado e acompanhado as eleições municipais, porque a gente tem acreditado e tem observado que as eleições municipais são quase que um sintoma e um diagnóstico para se pensar a próxima eleição, que é estadual e nacional, então sempre é um bom termômetro, né? que já vão indicando para onde vão os eleitores, como é que o eleitor está avaliando. E, Natalinho, muito a gosto, né? Também sempre é um prazer estar aqui contigo, e em outros momentos também a gente já participou, eu acho sempre muito legal poder estar nesse diálogo contigo, enfim, então... Certo, deixa eu pegar o gancho aqui já do professor Neftali, para continuar aqui com a professora Silvana, né? Como a população elege seu prefeito e como vai eleger neste ano, né, professora, tendo em vista esse tema específico, que não tem como fugir dele e que é uma questão nova colocada na mesa, né, pelas proporções do desastre que a gente teve aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas no estado, né? Estamos falando da enchente, evidentemente, que vai ser, ao que tudo indica, o tema principal dessa eleição, né, professora? Não, é um elemento central, principalmente na capital, que é onde a gente tem um pouco mais dados sobre isso, né, mas o que, no certo sentido, é necessário observar que o eleitor, ao menos nessa última pesquisa da data, a CNN, tem demonstrado, e o Datafolha também, enfim, que o eleitor mesmo na capital, ele praticamente responsabiliza todos os níveis local, estadual e municipal, com uma diferença não tão significativa, no sentido de quem é responsável pelo problema da tragédia que abateu o direito do sul, mas, no caso, agora estamos falando um pouco mais de Porto Alegre, né, e o Porto Alegrense, mesmo sendo um eleitor de capital, ele acaba, que é uma tendência de negação da administração pública, de rejeição à autoridade pública, e de responsabilizar praticamente todos no mesmo nível, né? Claro, há uma pequena diferença de que o prefeito, ele é mais responsabilizado do que o governo estadual e o governo federal, tá, mas a diferença é de quatro, cinco pontos percentuais, tá, entre uma avaliação, quando o eleitor é perguntado, afinal, quem se responsabiliza pela enchente, tá, e aí nos gaúchos, agora, estou fazendo confusão, é interessante que os níveis são muito parecidos, né, quer dizer, há uma responsabilidade do governo, das autoridades públicas, mas a diferenciação, ela é praticamente, mostra muito desconhecimento do leitor e do cidadão, quem se responsabiliza por quê, né, claro, o poder local, ele aparece com 85% de responsabilidade, e o governo federal 80% e o estadual 80% e 1% como responsável, tá, mas mesmo assim é uma diferença pequena quando a gente não sabe as responsabilidades e hierarquias de cada dimensão do poder executivo, né, isso mostra o quanto as estratégias eleitorais são importantes de uma campanha para convencer o eleitor, afinal, quem foi o mais responsável, tá, então é interessante observar nessas pesquisas recentes, né, essa eleição aqui no Porto Alegre, ela vai ficar muito, afinal, o que vai decidir, se olhando agora os dados, é a rejeição a um candidato, tá, ou é a desaprovação de um governo, quem está no governo absorve mais a desaprovação, mas nós temos candidaturas que estão entre os dois preferenciais, mas a candidatura de Maria do Rosário tem também uma rejeição muito alta, né, então isso cria uma decisão eleitoral, no caso de Porto Alegre, mas é uma tendência também em vários outros municípios, no Brasil, o que eu rejeito mais, o que eu desaprovo mais, menos, né, desculpe, então, assim, uma discussão positiva na decisão do voto parece que não está entrando no cálculo do eleitor, né. Certo. Professor Neftali, a gente já deu uma pincelada aqui no assunto, né, desse que deve ser pautar, sem dúvida nenhuma, essa eleição, né, e não tem como ser diferente, mas eu lhe pergunto também se o distanciamento daqui a pouco, né, a gente está num momento um mês depois, né, dois meses depois da enchente, né, tem mais tempo ainda até a eleição, acho que isso favorece determinada candidatura, o passar do tempo, né, a gente está no pico, então tem aquela questão mais acentuada da própria crítica em si, né, O passar do tempo pode ser um fator nesse processo, nessa discussão, nas estratégias também? Sim, de fato, sim, mas a eleição deste ano me parece que ainda vai estar muito marcada pelo fato da enchente, né, porque embora tenha transcorrido alguns meses, nós estamos ainda com a mentalidade desse fenômeno, que deixou marcas muito presentes na cidade, nós ainda teremos os reflexos dessa tragédia em Porto Alegre, nas outras cidades também aqui do Estado, então vai ser muito difícil para a atual administração, assim como para os demais candidatos, fugirem do debate sobre a enchente, né, eu tenho convicção de que isso ainda vai mobilizar muito, e deve ser assim, né, ainda vai mobilizar muito o eleitor e o debate, A questão é se nós vamos conseguir, nesta eleição municipal, gerar um debate de responsabilização dos políticos, não só de responsabilização, mas também prospectivo, né, positivo no sentido de quais são as melhores propostas para evitar que isso aconteça novamente no futuro. Por quê, né? Porque até recentemente a gente tinha uma campanha municipal que tinha determinados fóruns que formavam opinião, algum debate, o programa de rádio e televisão, hoje, como nós temos mais impacto das mídias sociais e de bolhas de informação, não necessariamente este conflito de ideias, esse confronto de ideias, esse processo de apontar a responsabilização e as soluções eventuais, isso consiga se gerar, esse debate público consiga ser estruturado na campanha municipal. Vai ser, Clayton, um excelente exemplo, um case de estudo sobre a capacidade do sistema político, das democracias, de lidar com crises climáticas, com desastres ambientais, coisa que a gente tem visto cada vez mais frequentemente no mundo. Será que nós vamos ser capazes, enquanto sociedade, sociedade democrática, de apontar soluções e responsabilização para os políticos, os administradores, depois que acontece uma tragédia como essa? Certo. Professor, e Silvana, e nesse sentido, perguntando assim, tendo esse tema aí como viés, da enchente, a senhora tocou num ponto que é fundamental aqui no processo da eleição, que são as estratégias de campanha. Como é que a senhora imagina ou projeta, que especialmente esses dois principais blocos que se enfrentam aí na surna, vão tratar desse tema em termos de estratégia? Um deve apontar mais para o outro em termos de responsabilização, o outro trazer uma questão mais positiva e proativa de vamos pensar daqui para frente e recuperar, trazendo esse tema da recuperação da cidade. Como é que a senhora projeta em termos de estratégias nesse momento? Ainda é muito cedo para a gente observar quais são as estratégias dos marqueteiros de cada candidatura, mas já deu para perceber em uma última entrevista, em uma entrevista da UOL feita à candidata Maria do Rosário, que é uma estratégia de não polarização. É uma estratégia por inúmeras razões, o discurso é de não, de responsabilização, claro, mas de não polarização, de não nacionalização da campanha, me pareceu, escutando toda a entrevista, e é muito interessante que o candidato Melo, que também está no pódio, como um dos que estão na possibilidade de estar no segundo turno, ou bem-sendo, no primeiro turno, mas nas pesquisas no nosso, que nós vamos ter um segundo turno, ele não deu uma entrevista, então, esse debate fica muito mais difícil, se vai ser essa estratégia, para quem está na posição do executivo, porque é ele que vai ter que justificar as ações feitas a favor de maior controle, de previsão, de responsabilização, porque quem está na oposição, evidentemente, está numa posição muito mais confortável de buscar responsabilização, então, isso é uma desvantagem na campanha do Melo, provavelmente, essa seja uma variável que fez, o Melo não está participando dessa primeira entrevista que a UOL, Fora de São Paulo, estão fazendo com todos os candidatos nas capitais, isso me chamou a atenção, tentar evitar um pouco esse debate, porque ele está, vamos dizer assim, na vitrine, sem dúvida nenhuma, ele está na vitrine, porque ele está no executivo municipal, ele vai aparecer, e a eleição é municipal, então, ele já sai com uma certa desvantagem na construção da sua estratégia eleitoral, agora, o que me chama mais atenção, independentemente das discussões da metodologia da pesquisa Atlas-CNN, que tem alguns cientistas que tem problemas na metodologia, nenhuma metodologia perfeita, enfim, mas, assim, é o diferencial do voto em Melo, no gênero, isso é muito interessante, as mulheres, elas têm, elas desaprovam muito mais que os homens a administração de Melo, 63% das mulheres desaprovam, das mulheres eleitoras, desaprovam a administração Melo, enquanto que os homens, 54%, é uma diferença muito significativa, e o mais interessante, ela não é uma tendência só de Porto Alegre, esse diferencial de gênero, se a gente observar e desmembrar as intenções de voto, o gênero, tem feito uma grande diferença, e aí podemos dizer, bom, é um ponto positivo que o Maria do Rosário, para a campanha da segunda, da primeira, que está aí nas pesquisas entre os dois, que são prováveis que concluirão para o segundo turno, como eu sempre digo, tem muita coisa para rolar até lá, mas, um aspecto que eu vejo de grande desafio com relação à candidatura da Maria do Rosário, que ela tem um perfil legislativo de agendas, e de agendas de costumes, de agendas de direitos humanos, não são agendas executivas, são experiências de um tipo de eleitorado, que não é um eleitorado para vencer no executivo, porque quando você tem uma eleição para executivo, você tem que ter o desafio de agregar mais, mais eleitores daquilo que você já tem no outro patamar, que é o legislativo, e a candidatura da Maria do Rosário vai ter esse desafio, então eu dou o desafio de uma candidatura de quem está na vitrine, e outro desafio, mas a Maria do Rosário tem essa vantagem de ser mulher, isso parece estar pegando muito, as mulheres têm buscado, em outras pesquisas que a gente faz, e analisa com a Associação Brasileira de Pesquisadoras Eleitorais, da Bratel, é que, sem dúvida, as mulheres têm se comportado diferentemente na intenção de voto e na decisão do seu voto, tá? Elas tendem, nas últimas eleições, a nem, não terem uma tendência preferencial de se classificarem como de esquerda ou de direita, elas não dão importância para isso, tá? Por outro lado, no bloco, a esquerda, elas votam mais a esquerda, do universo feminino, do que o universo masculino que vota mais a direita. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, então aqui tem uma série de variáveis para a gente, para os estrategistas, as campanhas, pensar em como construir, vamos dizer assim, a campanha. Estou falando demais, quero ver o Augusto falar aqui também um pouquinho do que eu estou falando. Não, está ótimo, professora. Nesse sentido, só para pegar o gancho e a gente continuar nesse tema aí, porque isso também pode ser decisivo, né, no momento da eleição, na escolha do voto, como é que entra, professora Neftali, a pauta dos costumes aí nesse processo, porque a gente tem como um mote principal na eleição mais particularmente aqui de Porto Alegre, essa questão da enchente, mas a questão dos costumes ela vem há muito tempo trazendo um debate meio que polarizado nesse sentido. Como é que isso vai se posicionar, como é que peso isso vai ter nessa eleição desse ano, professor? É uma questão importante, o que eu penso assim, né, quando as candidaturas foram colocadas, isso já vem do final do ano passado, nós não tínhamos ainda, evidentemente, a questão da enchente. E a candidatura da deputada Rosário, ela me parece, me pareceu colocada já com alguma antecedência, com uma candidatura que iria, claro, buscar a eleição, mas demarcando o campo, vamos dizer assim, mais ligado, de fato, ao partido, né, e à figura do presidente Lula, enfim, mas com expectativas menos claras de vitória, porque o prefeito Melo tinha uma excelente aprovação municipal que potencializava de maneira bastante forte a sua reeleição. Então, nesse cenário anterior à enchente, a gente poderia ter uma candidatura da Maria do Rosário, por exemplo, que, de fato, valorizasse as questões mais de costume, talvez, mas os temas ideológicos mais amplos, né. A enchente, ela muda muito o cenário eleitoral e coloca, vamos dizer assim, em primeiro plano as coisas mais pragmáticas da eleição. Quem vai manter a cidade, quem vai recuperar a economia, quem vai tornar a cidade mais segura, né, do ponto de vista da cheia. Isso, me parece, que diminui um pouco no cenário geral a questão da pauta de costumes. E do ponto de vista das eleições municipais, embora seja um tema que acontece, ele não é muito ligado, porque a prefeitura não lida com as questões mais centrais da pauta de costume, que geralmente são nacionais. Então, existe essa questão, ela vem muito da interferência, vamos dizer assim, do debate nacional para o debate local. A gente viu também nas pesquisas eleitorais que existe uma diferenciação da preferência do voto por conta de religião, né, entre os eleitores. Então, me parece que existe esse debate, que é um debate que permeia a nossa política contemporânea, mas eu imagino que a tendência é que a campanha avançando, esse debate, ele seja um pouco mais insulado, um pouco mais afastado do centro da questão, que, me parece, tende a ser mais pragmática. Perfeito. Professor Silvana, a senhora falava ali da questão de gênero, trouxe à tona esse debate importantíssimo também, né, e daqui a pouco isso pode ser uma estratégia também, né, do candidato Melo, daqui a pouco ter uma vice também, né, nesse sentido, olhando para esse tipo de pesquisa, né, olhando para esses apontamentos aí, né. Sem dúvida, as candidaturas vão também avaliar aonde que está trancando a potencialidade de crescer na campanha, né, por isso que eu digo que está muito cedo ainda, mas vamos esperar quando começar mesmo o jogo ser jogado de uma maneira mais clara, né. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar também a atenção, né, eu volto de novo à questão da agenda negativa, tá, da agenda negativa como um elemento central na decisão do voto, quer dizer, tradicionalmente, o eleitor votava por aquilo que ele mais se identificava, por aquilo que ele mais aprovava, por aquilo que ele mais acreditava no sentido de, seja pela personalidade do candidato, seja pela proposta do candidato, pelo partido, enfim, mas era uma agenda positiva, e isso tem mudado muito, não só no Brasil, em vários países, e a gente observa, por exemplo, o voto de Porto Alegre nas últimas eleições, né, a reeleição sempre foi uma marca, tá, eu não digo aqui de Porto Alegre, apesar do PT ter ficado tantos anos em Porto Alegre, mas assim, a capacidade de quem está no poder de se reeleger sempre foi uma foi uma corrida na frente, né, e já na última eleição, quando o Melo foi eleito, nós tínhamos Marquesan, né, como prefeito, ele poderia ter todas as ferramentas de acordo com todas as tendências dos estudiosos, olha, é o que está na prefeitura, então ele tem um poder executivo, ele tem mais espaço de distribuição, de cargos, de políticas públicas, enfim, tá, isso já não aconteceu na última eleição, por quê? Que Nelson Marquesan tinha também uma rejeição muito alta, tá, então a rejeição ela tem feito um, é um indicativo de trava para ganhar uma eleição até para um prefeito que poderia ter a facilidade de estar na frente, tá, e isso fica muito claro, o Nelson, o prefeito Nelson Marquesan não conseguiu se elegeritir em torno de de uma rejeição de desaprovação de governo, vamos dizer assim, não rejeição de 60%, 67%, dependendo da pesquisa. Professora, só para pegar o gancho também, a senhora está falando do prefeito anterior, e agora também tem um namoro muito forte, uma pressão muito forte também para que Marquesan concorra nesse ano, do próprio PSDB nacional, inclusive, sim, eu já escutei essa, já vi nos bastidores, em alguns locais das redes, enfim, que existe essa possibilidade de candidatura de Nelson Marquesan de novo surgir, eu avalio essas condições que estão vendo agora, que é um problema para a entrada de uma candidatura em termos de seu potencial, porque nós vamos ver que tem uma série de candidatos aí que correm com esse eleitor potencial que a candidatura de Nelson Marquesan poderia ter, nós temos a candidatura da Camosata, de novo, nós temos a candidatura da comandante Nádia, nós temos várias outras candidaturas que estão que estão com em torno de 6, 7, 8%, mas que tiram um pouco desse potencial de um Nelson Marquesan Jr. entrar e conseguir unificar, e eu não acho que ele seria um candidato que teria potencial para a unificação desse tipo de candidatura, mas para a direita, vamos dizer assim, até porque Melo já tem essa configuração, então é uma fragmentação à direita, se fala tanto que a esquerda está fragmentada aqui em Porto Alegre, pois é, não tem que ter muito mais cuidado para se avaliar nisso, porque tem a candidatura da Juliana Brizola, como ela vai se comportar, ela está em torno de, ela está com 8%, 8,2%, estou lendo aqui, então eu digo na Atlas, que é a mais atual, a Rata CNN, então eu não sei se é uma boa jogada colocar mais um neste espectro, porque se já tem eleitores que estão pegando esse mercado, não é um espaço vazio que a entrada de uma candidatura de Nelson Marquesan poderia, então, aproveitar. Nesse sentido, professor Neftali, queria colocar para o senhor como é que o senhor também avalia essa possibilidade de uma terceira via, e ao que se desenha tudo, essas possibilidades são mais no aspecto mais do lado centro-direita e como é que o senhor avalia isso e até na questão da divisão desse bolo de votos, porque são um tirando o voto do outro, como é que isso seria viável uma terceira via no que se desenha, em que eleitores apostar nesse momento uma terceira via? Perfeito. Como eu observo, eu acho que a candidatura da Maria do Rosário está mais ou menos consolidada, na medida que o PSOL já está apoiando, o que limita um pouco, mas assim, as opções poderiam ser mais à esquerda. Tem a opção do PDT, que está pontuando bastante bem, mas para ela subir, ela precisaria tirar votos ou da Maria do Rosário ou do Sebastião Mello, o que talvez seja um pouco difícil. O que me parece um ponto, vamos dizer assim, que talvez tenha a maior possibilidade de mudança é talvez na própria candidatura do Sebastião Mello, o que seria muito difícil de imaginar algum tempo atrás. Mas hoje a gente tem a candidatura da comandante Nádia, do PL, que é o maior partido do Brasil, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Se existia um movimento baseado na falta de costumes, talvez, nas questões mais ideológicas, mais do plano nacional, que potencialize a candidatura da comandante Nádia no ponto de uma inflexão em relação ao voto que hoje está com o candidato Sebastião Mello, pode haver algum tipo de disputa para ver quem vai ao segundo turno, na medida em que a eleição começa a se desenvolver. Isso seria uma... pensando em possibilidades, pensando em possibilidades e transformações daqui até o primeiro turno. Porque, neste momento, nós estamos, pelo menos eu vejo, a possibilidade de que a gente passe por um momento de maior consolidação desses blocos ideológicos mais claros, tendo em vista que a futura campanha presidencial vai ter uma... potencialmente terá uma polarização, então, reduzindo o papel da terceira via, que já foi fraco, entre o PT, a candidatura do presidente Lula, quem ele vier a apoiar, e a candidatura que represente o campo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se existir uma pretensão desse campo de, de fato, embarcar na candidatura da comandante Nádia, pensando na consolidação nacional desse campo em torno do partido, do PL, eu vejo isso como uma ameaça à candidatura do prefeito Sebastião Mello, que já está um pouco fragilizada pela elevada rejeição. Senhora, professora, nesse contexto, ainda é bastante cedo, nesse momento, mas, enfim, o tempo vai passando muito rápido, e as decisões também precisam ser costuradas para que se possam formar esses blocos políticos. mas, ao que parece ou ao que indica, até peço uma avaliação da senhora, parece que o PL está indo junto com a pré-candidatura do candidato Mello, e aí, numa terceira via, ao que se desenha, nós teremos o Novo e o PDT correndo por fora, não lhe parece esse desenho que está se aproximando dessa situação, professora? Vamos refletir um pouquinho aqui, se a gente fosse marqueteiro político, coisas do gênero. A primeira coisa que me chamou muita atenção é que, bom, o Porto Alegre tem uma tradição de esquerda, de centro, que, curiosamente, nessa pesquisa mais atual que nós temos, a rejeição a Bolsonaro é muito mais alta, 61%, e a rejeição a Lula é 50%. Então, se vier, eu vou chegar também na tua resposta, na tua pergunta, se nós pensarmos por aí numa dimensão, porque a comandante Nádia, ela tem uma característica muito de nacionalizar, de ter um discurso raivoso, né, e polarizado, e aí, se ela começar a querer nacionalizar para Porto Alegre, eu não sei se é o melhor caminho, porque o candidato Bolsonaro já não está o candidato, o apoio de Bolsonaro à rejeição dele em Porto Alegre, que está mais alto de todos, mas Lula tem 50% de rejeição, Bolsonaro 61%, de rejeição do Porto Alegrense. Então, aqui tem uma coisa, outra coisa, o PL, a candidatura PL, que, por enquanto, bancada pela comandante, pela candidatura da comandante Nádia, ele está dividido, o novo não deixa ser também bolsonarista. Então, vai dar mais divisão. Quer dizer, o eleitor do novo, hoje, tende a ser cada vez bolsonarista e polarizado, o eleitor do novo é polarizado. E ele vota, ele é anti-Lula, ele é anti-PT, o eleitor do novo é quase uma vertente anti-bolsonarismo. Ele vai muito na base. Então, nós temos dois candidatos que querem talvez entrar nessa estratégia de seu candidato Bolsonaro, que tem o apoio de Bolsonaro, mas ainda tem Nelo, que também tem uma relação com o Bolsonaro. Então, acho que para esses três candidatos, talvez também não seja interessante fazer uma colagem assim, tão clara. Eu acho que nem a candidatura Maria do Rosário, apesar do Lula, não tem uma regressão tão alta em relação ao Bolsonaro, acho que o eleitor não quer também isso. Ele não quer, algumas pesquisas que a gente tem observado, existe um esgotamento da política de, da estratégia de acusação, de denúncias, e de, o eleitor quer soluções, o eleitor quer propostas negociadas, enfim, ele está insatisfeito, ele está, mas mesmo estando insatisfeito, ele não quer meramente acusações, meramente más notícias de ficar desmoralizando um ou outro candidato, então acho que essa estratégia não vai pegar. e aí também essa estratégia que nós vimos nos últimos anos, que é polarizada nacionalmente, nem acho que, talvez São Palma, Porto Alegre, eu acho que não vai ser por aí. A questão vai ser mesmo muito mais a questão da enchente, a questão de como trazer soluções, e a acusação não vai ser acusação, é muito mais de responsabilização. Você acusar ou responsabilizar numa campanha eleitoral tem uma diferença. Se a estratégia for responsabilizar, enfim, estou aqui repetindo, porque nós não temos muitos dados ainda, mas eu não sei, eu acho que a direita aqui é isso. Com os urbanistas, novo, PSDB, sobre a liderança do Nelson Marquesan em Porto Alegre, a candidatura do PL, vejam bem, tem importâncias e heranças, cabos eleitorais do Melo, que são bolsonaristas e que não querem a candidatura da comandante, querem se manter apoiando a refeitura de Melo, então a coisa não é tão simples assim. Professor Neftali, nesse sentido, também queria ter uma opinião do senhor, a professora Silvana trouxe um aspecto aqui que também pode ser definidor no meio dessa complexidade que é uma eleição municipal em especial desse ano de 2024, que eu acho que isso também pode ser um balizador e um definidor do voto chegando na hora de escolher o seu candidato ou sua candidata. A questão da rejeição, como é que o senhor avalia que as duas candidaturas, estamos trabalhando aqui com o primeiro e com o segundo turno, com possibilidade de segundo turno, um exercício aqui de projeção, como é que o senhor avalia o trabalho dessas duas candidaturas do ponto de vista de reduzir ou minimizar, mitigar os impactos da rejeição? Perfeito. Como o senhor Silvana falou, a rejeição tem um papel muito importante de limitar o potencial da candidatura. Me parece que existe, vamos dizer assim, essa tendência, uma tendência evidente, de uma rejeição à candidatura do Melo por conta da questão da enchente, que está em 60% segundo a pesquisa eleitoral. A própria candidatura da Maria do Rosário, ela também tem uma rejeição, mas não é do nível certo. O senhor bem me lembra, cerca de 50%, que é mais ou menos a rejeição, vamos dizer assim, do campo político de esquerda que ela representa. Existe aqui essa interferência da pauta parlamentar da deputada Maria do Rosário, que sempre foi uma deputada já há muitos anos, com pautas bastante claras, e que, como o senhor Silvana já falou, não necessariamente seriam as mais adequadas em uma candidatura majoritária que precisa conseguir o voto da maioria da população. Porque, para eleger um deputado, se tem uma pauta bem específica, e vamos dizer assim, que 5% do eleitorado é afetado, gosta dessa pauta, isso é muito bom. Mas, para eleger um prefeito, tudo precisa ter fragmentos muito maiores da sociedade, 50% é o ideal. Então, aqui a gente tem, vamos dizer assim, um trabalho que vai ser feito ao longo da campanha. Será que vai ser possível ao candidato, ao prefeito Melo, como candidato, diminuir essa rejeição, tornar essa rejeição suficientemente menor para que ele consiga chegar ao segundo turno com boas chances de reeleição? será que ele conseguirá imputar a candidatura a Maria do Rosário pela sua trajetória, essa rejeição com base nas questões mais de ideologia? Ou será que, ao contrário, haverá por parte da candidatura da Maria do Rosário a capacidade de criar esse sentimento de fato de rejeição, de responsabilização por conta do evidente desastre da questão da enchente de Porto Alegre? Então, são essas disputas de rejeições que também têm um papel importante na eleição, em especial nas eleições majoritárias, como a eleição para o prefeito municipal. Certo. Professora Silvana, a gente tem, tradicionalmente, quando se formam os blocos, as alianças, quanto maior a aliança, maior é o seu tempo de TV e se busca uma governabilidade, até certo ponto, um pouco mais tranquila na aprovação de projetos no Legislativo, uma base maior de sustentação. Eu lhe pergunto se a TV ainda hoje tem essa força de convencer o eleitor de ser um definidor de voto, tempo de TV, isso ainda hoje e especialmente nessa eleição pode ser um diferencial? Tem sim, mas nós temos um diferencial que é a proibição de coligações as proporcionais. E como nós temos uma proibição que já ocorreu nas últimas eleições em 2020, como nós temos uma proibição das coligações proporcionais, pode ver que tem um maior leque de candidaturas para executivo. Por que o leque para candidatura executiva? porque os partidos médios e pequenos não servem mais para uma coligação na Câmara dos vereadores. Os grandes faziam o quê? Faziam uma ampla coligação para trazer para a campanha para o executivo. Agora você não tem mais isso, você não precisa. Então, há mais candidaturas para o executivo do que tradicionalmente se tinha porque os grandes não vão mais procurar os medianos e pequenos para ter um apoio para o executivo. Então, e aí uma coligação proporcional. Então, isso mudou bastante, principalmente em cidades pequenas, isso mudou o perfil da construção de maiorias para um prefeito já na última, na primeira eleição sem eleições proporcionais. Isso facilitou em cidades pequenas a construção de grandes maiorias quase que 60, 70% tem os estudos que mostram isso. Porto Alegre eu teria que olhar com mais cuidado para ver como é que isso se comportou especificamente na cidade. Mas o que eu queria chamar a atenção de novo é rejeição e desaprovação são sentimentos distintos. A rejeição está muito mais ligada à figura de uma candidatura, ao perfil dele, as posturas da imagem, as posturas ideológicas, as posturas de pauta. Isso é rejeição. Desaprovação é de alguém que está no governo e que eu tenho como avaliar se eu gosto ou não. essas coisas não estão conectadas, claro, mas elas fazem diferença numa campanha de quais sentimentos e quais indicadores eu vou usar para desmistificar e para trazer o eleitor para mim. Eu vou mostrar que meu município eu consegui evitar muita coisa, eu vou mostrar que essa desaprovação está equivocada e como eu vou mostrar isso ou eu vou mostrar que a minha candidatura que tem praticamente a mesma rejeição da minha oponente, aonde que eu vou mexer? Eu vou desmistificar a figura da Maria do Rosário ou eu vou aprofundar essa rejeição e eu vou ter que descobrir onde está essa rejeição frente à candidatura Maria do Rosário e vice-presso. Então, essas coisas são muito interessantes para trabalhar e ser atentos de uma campanha. certamente os candidatos vão ter os seus pesquisadores, mas acho que tem muita coisa ainda para vir pela frente, mas o cenário está dado para mim nesse sentido, rejeição, desaprovação de governo e rejeição, que é mais a figura, como eu disse, vão ser os elementos definitivos. Quem eu rejeito mais e diminuir a desaprovação. passa por aí para a senhora a definição do voto, no final das contas. Acho que vai ser por aí, na campanha, para conseguir o voto. Certo. Professor Neftal, a gente vai falar um pouquinho também sobre que a gente tem eleição para prefeito, mas também para vereadores, lembrando que no ano que vem a gente terá aqui em Porto Alegre 35 vereadores ao invés de 36, tendo em vista o censo do IBGE, que trouxe uma queda na população. Então, proporcionalmente, Porto Alegre vai ter um vereador a menos. Como é que se projeta também uma eleição para a Câmara, para o Legislativo? Até pegando a última, a eleição passada, da legislatura passada, a gente teve quase 50% de novidades aqui nas cadeiras. Se projeta isso também? Como é que o senhor trabalha e olha para esse futuro próximo? A vida do vereador não é fácil, os deputados também não é muito fácil quando busca a reeleição. A gente tem essas taxas de renovação que são muito elevadas, 50%, às vezes chegou a 60%, no Rio Grande do Sul historicamente 40%. São taxas de renovação muito elevadas, o que mostra uma disposição do eleitor de ano após ano, eleição após eleição, de trocar as figuras da Câmara de Vereadores. A gente tem alguns elementos que podem, vamos dizer assim, influenciar nessa renovação. Um deles é de fato a consolidação agora dos partidos, das federações após a proibição das coligações eleitorais, o que tende a diminuir a fragmentação partidária. A gente também tem esse fenômeno que já foi destacado da Mila Silvana, que é das candidaturas a prefeito para asilar, para ajudar a eleição do maior número de vereadores possíveis pelos partidos. Então, bom, não vou entrar numa chapa, numa coligação para prefeito, porque eu preciso fazer votos nos meus vereadores e os meus vereadores não têm como entrar em chapa com os outros partidos porque está proibida a coligação, a coligação é só para prefeito. Então, para as bancadas de vereadores terem, vamos dizer assim, essa vantagem de uma figura na majoritária ligada a eles, então tem essa predisposição para que se lancem os candidatos dos diferentes partidos no primeiro turno. Isso pode levar a algum tipo de manutenção, vamos dizer assim, das principais lideranças na Câmara de Vereadores. agora é muito difícil realmente prever eleições municipais porque são eleições muito grandes com muitos candidatos, diferentes partidos e é difícil até, muitas pessoas têm até dificuldade de compreender exatamente como funciona a consolidação dos votos, então existe muita dificuldade realmente em compreender o sistema, como ele funciona e quais os efeitos dele tendo em vista que são muitos candidatos, muitos partidos e 35 pessoas sendo eleitas na mesma cidade ao mesmo tempo. Certo, professora Silvana, uma análise também da senhora nesse sentido, uma projeção para o Legislativo, deixa eu trazer também alguns elementos que foram característica da última eleição aqui para o Parlamento, foi a eleição que trouxe uma bancada negra aqui para o Legislativo, foi a eleição também em que a gente teve mais mulheres, 11 no total eleitas. A senhora acha que essa mais votada também foi uma mulher negra, a vereadora Karen também aqui do PSOL, a senhora acha que isso é uma tendência, professora, ou isso enfim foi no contexto daquela eleição e agora nós estamos vendo um outro contexto, um outro momento? Sem dúvida a questão é identitária, os movimentos ativistas, mas são candidaturas de agenda, e são candidaturas que podem ser, por exemplo, vou mencionar a candidatura da vereadora eleitária, como é mais votada, mas é um eleitorado muito específico, votar muito para chegar no Executivo é outra coisa, então no Legislativo eu acredito que candidaturas de agenda identitárias, religiosas, morais, elas têm mais, evidentemente, elas têm espaço e vão crescer, agora o que eu gostaria de também chamar atenção aqui, as coisas mudam muito rápido, as coisas, se a gente olhar, por exemplo, as eleições, as recentes eleições municipais no Brasil, 2016, a onda era, a onda era não vote em político, eu não sou prefeito, eu não quero ser político, eu só quero ser prefeito, desculpe, campanha Minas, por exemplo, aí depois você tem, então você tem uma onda que começa no município de ser candidaturas inexperientes, candidaturas sem trajetórias na política, candidaturas que vêm do mundo business, candidaturas que vêm outsider, e o sul se consolida na eleição de 2018, Bolsonaro, enfim, no entanto, a eleição de 2020 municipal já começa em função de experiências não muito positivas com vários governadores eleitos outsider em 2018 e também prefeituras, prefeitos cassados, também corruptos, que foram outsiders, isso o eleitor de novo começa a observar quem é esse prefeito, não é meramente a aventura, por isso que a desaprovação de governo está sendo muito importante para avaliar potencial eleitoral, porque o que a gente começa a perceber de novo é uma aventureira por aventureira também não, tanto que em 2022 a gente teve na primeira vez dois candidatos experimentados pelo próprio eleitor, nós tínhamos Lula e nós tínhamos Bolsonaro, eram dois candidatos muito conhecidos pelo eleitorado brasileiro, então eu acho que não é meramente de novo uma eleição como a de 2016 meramente antipolítica, o sentimento contra a política continua, mas não é mais ou menos, não é simplesmente uma nova aventura, eu vou ver o que eu conheço, se eu conheço está minimamente do que eu tenho, está minimamente aprovável ou eu desaprovo, mas os outros ainda são piores, não é meramente aventura, não vou experimentar demais porque eu já vi que também experimentação, também Santa Catarina, o governo de Santa Catarina teve problemas, enfim, o Rio Vítio, então você está cheio de exemplos, onde a aventura também não é mais uma, claro, essas coisas mudam muito, por inúmeras razões, o comportamento do eleitor é muito volátil, e os partidos com isso se sentem abandonados, ele se sente quase como uma genie, ela é feita para apanhar, ela é feita para dormir, e aí onde é que fica? O eleitorado não é fiel, não é fiel, como é que você faz com alguém que não é fiel? Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, antes de encerrar eu ainda quero pedir para os nossos convidados deixar um recado para o eleitor, a eleição aqui daqui a três meses, dia 6 de outubro, então, professor Neftali, começa aqui pelo senhor, para a gente ir na reta final aqui do nosso programa, que orientação, que recado, tem ainda muita água para rolar ainda, ainda a gente está até a confirmação das candidaturas, a efetivação, a oficialização das candidaturas, ainda tem muita questão aí para ser debatida e tal, mas gostaria que o senhor já deixasse um alerta, uma orientação para os candidatos, para os eleitores, e se preparando, e lendo, vendo o seu candidato, olhando mais de perto, acho que é por aí, professor Neftali. É isso aí, não tem mistério, a gente às vezes espera que vai ter uma solução misteriosa, mágica, que vai resolver a política para a gente, que não vai mais dar trabalho, mas isso não existe, no final das contas, o eleitor, o cidadão, é que é responsável por escolher bons prefeitos, escolher bons vereadores, e isso dá um pouco de trabalho, então a gente tem que prestar atenção em como que nossa vida mudou nos últimos quatro anos, como a cidade mudou nos últimos quatro anos, o Alegre, vários aspectos, da saúde, da educação, prefeitura, é muita coisa que impacta diretamente a vida da pessoa, na saúde, educação, no transporte, então isso tudo tem que ser avaliado pelo eleitor, e tentar, fazer um esforço de lembrar as coisas que viveu, e procurar informações pedidignas, nos meios da mídia, no jornal, em fontes confiáveis, dos próprios partidos, sabendo quais são e quais, para evitar cada vez mais a questão da fake news, e da potaria que estraga as eleições, quando as pessoas votam com base em informações que não são verdadeiras, isso é um engano, isso é um engodo, e o resultado não é positivo, então a questão é consciência e um pouco, não é grande trabalho também, é um pouco o trabalho de fazer essa decisão de dois nomes, então elas são muito mais simples, e vai, de fato, impactar a vida do eleitor e da eleitora ao longo e depois de quatro anos. Perfeito, professora Suzana, ou Silvana, perdão, um recado aí, final, para o nosso eleitor, memória, e também buscar informações fidedignas, isso é um princípio básico para começar. Aqui já é muito difícil, porque a gente é soberbado de informação, e a gente tem, imagina um eleitor com baixa escolaridade, com a vida super atarefada, luta do dia a dia, poder avaliar com mais cuidado as informações que ele recebe, e isso é um problemão, e já tradicionalmente a gente vota muito mais pela decisão pessoal, das características pessoais de um candidato. eu diria para observar mais isso que foi colocar as trajetórias, a vida institucional, e não a carreira meramente individual, que tipo de proposta de trabalho, onde está trabalhando, que trajetória tem os candidatos. eu falo uma coisa que pode deixar meio trágico, mas não tem receita, e eu diria assim, política, a vida pública, ela não é uma opção, ela é uma condição, e aí eu digo, a democracia não é o meu desejo, não é me represento, quando a gente vê os movimentos online, os revoltados online não me representam, o pronome já está errado, a representação não é me, a representação é aquilo que é um conjunto de desejos e que não é o meu, um conjunto de desejos possíveis a serem realizados, então eu sempre digo, eu admiro muito carreiras por isso, estou dizendo que a nossa classe política é maravilhosa, não é isso, que quem está no front da vida pública, nas carreiras políticas é adminável, porque por inúmeras razões não é fácil, o nosso eleitor está cada vez mais fragmentado, infiel, indisposto de forma irracional, de forma emocional, fatos, argumentos não mobilizam o eleitor, o que mobiliza são emoções, relações que não têm nada a ver com uma perspectiva iluminista do voto racional, e aí não adianta ter receita, porque é o nosso eleitor, que está cada vez mais isso, não só no Brasil, então é uma tragédia, o que a democracia pode ainda nos dar, dentro do possível, mas outras opções a gente também não quer. é verdade, é verdade. Falando demais aqui. Muito bem, tempo só para a despedida, só para a gente dar o tchau aqui para os nossos convidados, agradecendo muito, 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 muito mesmo a presença aqui do professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da PUC, Augusto Neftal, professor, muito obrigado, bom trabalho aí para o senhor. Obrigado, Clé, satisfação, fico à disposição, prazer falar contigo também, professor Silvana. Muito bem, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS, Silvana Krauss, professora, muito obrigado também pela gentileza, pelo tempo aqui, valeu, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, nunca mais vi o Augusto, então também foi uma satisfação, só assim que a gente tem se visto ultimamente, nos últimos anos, praticamente, apesar de morar na mesma cidade, então é um prazer poder participar também desse programa da Câmara, dos vereadores, é importante essa TV local, do Poder Legislativo, conte sempre com a minha participação. Perfeito, muito obrigado aos nossos especiais convidados, a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, a gente tenta aqui fazer, trazer um pouco, né, dessa análise, né, do processo eleitoral, que é muito importante pra gente se apropriar, né, dessas questões, desses debates, desses assuntos que vão permear a eleição de 2024. Siga ligado aqui na TV Câmara, vamos trazer mais informações, mais convidados pra gente tratar sobre esse tema importantíssimo pra todos nós. A você de casa, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, lembrando que esses e outros programas você pode rever pelas nossas redes sociais e mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se encontra na próxima edição. Até lá, tchau, tchau.